O Saber Direito desta semana é sobre medidas provisórias, apresenta antecedentes e origens, pressupostos, vedações materiais, prazos e procedimento, aprovação e rejeição. O professor é o consultor legislativo do Senado, João Trindade Filho. Olá, eu sou o professor João Trindade, professor de Direito Constitucional e consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Constitucional e Processo Legislativo. Nós estamos aqui no nosso curso sobre medidas provisórias. Agora a gente vai falar, nessa segunda aula da série, nós vamos falar sobre os pressupostos das medidas provisórias. Na nossa primeira aula, só fazendo uma rápida revisão, nós comentamos acerca das origens históricas da medida provisória e das origens da legislação pelo Poder Executivo no direito comparado. Nós vimos que as medidas provisórias tiveram a sua origem no direito brasileiro, a origem remota, inspirada na Constituição italiana e a origem mais próxima nos antigos decretos-lei. De qualquer maneira, a figura da medida provisória foi amplamente reformulada com a Emenda 32 de 2001. E é com base nela que nós iremos, então, analisar os pressupostos para a edição das medidas provisórias. Como a medida provisória representa uma legislação emanada do Poder Executivo, Os pressupostos para a edição dela são pressupostos de natureza excepcional, até mesmo para evitar o abuso desse poder por parte do Presidente da República. A doutrina costuma separar em pressupostos formais e pressupostos materiais. Quais são os pressupostos formais? A questão relacionada à competência, a questão relacionada a quem é que pode editar uma medida provisória. Já os pressupostos materiais têm a ver com a questão da relevância e da urgência, têm a ver com a questão de qual a base que é preciso que exista para que uma determinada matéria seja veiculada por meio de medida provisória. Vamos começar falando acerca do pressuposto formal, que é a competência do Presidente da República. O caput do artigo 62 da Constituição Federal diz que o Presidente da República poderá, em casos de relevância e urgência, adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à apreciação do Congresso Nacional. Desde já se percebe que somente o Presidente da República é que na esfera federal pode editar esse instrumento da medida provisória. É uma competência exclusiva do Presidente da República, que ele, inclusive, sequer pode delegar a outra autoridade. É uma atribuição do Presidente na qualidade de chefe de governo, ou seja, na qualidade de chefe interno do poder executivo brasileiro, e não na qualidade de chefe de Estado, e não na qualidade de representante internacional do Brasil. Mas a prerrogativa do Presidente da República de editar medidas provisórias com força de lei é uma competência que lhe é exclusiva, mas quando nós falamos de Presidente da República, nós não estamos falando da figura da pessoa física do Presidente. Nós estamos falando de qualquer um que exerça, ainda que transitoriamente, ainda que na qualidade de substituto, exerça a Presidência da República. Nós sabemos que existe uma linha de substituição do Presidente da República, formada pelo seu vice, pelo Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, qualquer dessas autoridades que esteja, ainda que transitoriamente, exercendo a Presidência da República, poderá lançar mão da figura das medidas provisórias. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já abordou expressamente esse tema e disse que quando alguém substitui o Presidente da República, ainda que em caráter temporário e precário, essa autoridade está, durante esse período, por mais curto que seja, exercendo todas as prerrogativas de Presidente da República. Não só as prerrogativas de chefe de Estado, mas também as prerrogativas de chefe de governo, podendo, portanto, nomear e exonerar ministros, podendo, portanto, propor projetos de lei, vetar projetos de lei, sancionar projetos de lei ou até mesmo editar medidas de caráter provisório. Pois bem, essa competência é exclusiva do Presidente da República no que se refere, no que diz respeito à esfera federal. Quer dizer, no âmbito da União, somente o Presidente da República ou quem esteja ainda que temporariamente exercendo essa função é que poderá editar medidas provisórias. Mas existe uma questão bem interessante relacionada à possibilidade ou não de edição de medidas provisórias nas demais esferas federativas. Quer dizer, se pode haver a edição de medidas provisórias por governadores e por prefeitos. Essa é uma questão bem intrincada, até porque nós temos aqui que harmonizar dois princípios básicos do processo legislativo. Quais sejam? O princípio da separação de poderes e o princípio da simetria. Vejamos. Pelo princípio da separação de poderes, ou da independência e harmonia entre os poderes, como diz o artigo 2º da nossa Constituição, pelo princípio da independência e harmonia entre os poderes, qualquer legislação emanada, oriunda, do poder executivo, ela não é a regra, ela é a exceção. Porque a regra gerar a função típica para o exercício do poder de legislar pertence, obviamente, ao poder legislativo. Então, pelo princípio da separação de poderes, o executivo poder legislar não é a regra dentro da separação de poderes, e sim a exceção. Então, pelo princípio da separação de poderes, a medida provisória pode ser editada, mas em bases excepcionais. Por outro lado, existe um outro princípio que é reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela doutrina majoritária, que é o princípio da simetria. De acordo com o chamado princípio da simetria, as regras básicas do processo legislativo federal se aplicam automaticamente, destaque para o adverbio automaticamente, aplicam-se automaticamente para também as esferas estadual e municipal. Dessa maneira, se o presidente da república pode editar a medida provisória, os governadores e os prefeitos também poderiam fazê-lo, repito eu, por aplicação do princípio da simetria. Então, vejamos, pela simetria, governadores e prefeitos devem poder editar a medida provisória. Pelo princípio da separação de poderes, porém, a medida provisória não é a regra, a medida provisória é a exceção, só pode ser editada em casos excepcionais, logo, não se pode presumir a possibilidade de edição de medida provisória. Como é que a jurisprudência do Supremo, a meu ver, de maneira extremamente sábia nesse ponto, compatibilizou, harmonizou os princípios da separação de poderes de um lado e da simetria do outro. Concluindo que é possível a edição de medidas provisórias na esfera estadual e na esfera municipal, princípio da simetria, desde que haja previsão expressa na respectiva constituição estadual ou na lei orgânica municipal. Afinal de contas, como já dizia Carlos Maximiliano, ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, em décadas de meados do século XX, e que escreveu um livro importantíssimo acerca de hermenêutica constitucional e hermenêutica jurídica em geral, ele dizia, Exceção não se interpreta de maneira ampliativa. Exceção se interpreta de maneira restritiva e, principalmente, Exceção não se presume. Exceção só é levada em conta se vier prevista de maneira expressa. Dessa maneira, se a medida provisória só pode ser editada em bases excepcionais, os governadores e os prefeitos devem poder editá-la, mas apenas quando isso vier previsto de maneira expressa, porque eu não posso presumir o poder de editar medidas provisórias. Esse argumento foi, inclusive, utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, que também usou uma fonte normativa bem interessante, a nova redação do artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal, redação essa dada pela Emenda 5, de 95. É que essa redação diz que os estados podem explorar os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vírgula, vedada a edição de medida provisória para a regulamentação dessa matéria. O Supremo Tribunal Federal diz, olha, se o artigo 25, parágrafo 2º, diz que é vedado aos estados utilizarem medida provisória neste caso, é porque, em algum outro caso, o Estado-membro, por intermédio do governador, deve poder fazê-lo. Dessa forma, a gente pode concluir que governadores e prefeitos podem, sim, editar medida provisória à semelhança do que ocorre com o presidente da República, mas só se houver previsão expressa na respectiva Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal. A título de curiosidade e de aprofundamento, a gente pode citar algumas Constituições Estaduais que prevêem expressamente essa figura da medida provisória no seu texto, permitindo, portanto, ao governador que lance mão desse Instituto. A gente pode citar a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Constituição do Estado de Tocantins, a Constituição do Estado do Acre, também a Constituição do Estado do Maranhão e a Constituição do Estado do meu Estado Natal, do meu Estado de Nascimento, a Paraíba, também prevêem essas, todas essas Constituições prevêem expressamente a figura da medida provisória. Se você quiser verificar se a Constituição do seu Estado ou do Distrito Federal permite a edição de medida provisória, você pode, em qualquer mecanismo de busca da internet, buscar o texto. O texto de todas as Constituições Estaduais está disponível e acessível na internet com absoluta transparência. Você pode ir lá e você pode pesquisar pelo termo medidas provisórias ou medida provisória. Se não houver referência, é porque no seu Estado o governador não pode lançar mão desse Instituto. Aliás, a título também de contextualização, nos Estados em que o governador não pode utilizar a medida provisória por falta de previsão expressa dessa figura, geralmente, sabe o que é que se utiliza? Se utiliza a figura das leis delegadas. Elas mesmas, as leis delegadas que na esfera federal praticamente não são mais utilizadas ou não são mais utilizadas desde o começo da década de 90, as leis delegadas que na esfera federal perderam praticamente importância porque foram, digamos assim, canibalizadas pelas medidas provisórias, leis delegadas ainda têm muita importância na esfera estadual, exatamente nos Estados em que não há a figura da medida provisória. Isso, inclusive, confirma aquela tese que nós vimos na primeira aula desta série acerca de que sempre o Poder Executivo vai precisar de algum mecanismo para poder legislar. Quer dizer, nos Estados em que existe a figura da medida provisória, o governador vai poder lançar mão desse Instituto. Nos Estados em que ele não existe, é necessário alguma válvula de escape para poder o Executivo legislar. E aí, geralmente, nos Estados em que não existe a medida provisória, se utiliza a figura realmente das leis delegadas. De qualquer sorte, de qualquer forma, os Estados que quiserem podem editar essa figura da medida provisória. Apenas uma ressalva importante. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Estado membro da federação é livre para querer adotar ou não o Instituto da medida provisória. Mas, se adotar, tem que seguir o mesmo regramento da esfera federal. Quer dizer, o mesmo prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60, as mesmas vedações materiais, a mesma tramitação, o mesmo regime jurídico. É como se a medida provisória fosse uma espécie de um contrato de adesão. O Estado membro escolhe se quer utilizá-la ou se não quer permitir a utilização dela por parte do governador. Mas, tem que adquirir, entre aspas, o pacote. Se quiser adotar a medida provisória, vai ter que fazê-la, fazer isso no mesmo regramento adotado na esfera federal. Uma outra questão interessante diz respeito às medidas provisórias na esfera municipal. Como eu falei, os governadores e os prefeitos podem editar a medida provisória desde que exista a previsão expressa na respectiva Constituição Estadual ou na lei orgânica municipal. Existe, porém, um ponto que é objeto de divergência doutrinária. Os prefeitos só podem editar a medida provisória nos municípios em que haja a previsão expressa na lei orgânica municipal. Ok, mas a lei orgânica do município pode adotar a medida provisória se o Estado não adotou essa figura na Constituição Estadual? Há quem sustente que não, há quem sustente que realmente o município só pode adotar a medida provisória se o Estado tiver adotado, há quem sustente que o município é um ente federativo autônomo e que, portanto, pode adotar essa figura das medidas provisórias independentemente da opção feita na esfera estadual. Particularmente, eu defendo essa segunda tese. Eu defendo uma autonomia do município, afinal de contas, o município, ele tira a sua autonomia não é da Constituição Estadual, ele tira a sua autonomia, o seu fundamento de autonomia diretamente da Constituição Federal. Quer dizer, o exercício de autodeterminação, o exercício de auto-organização e auto-legisnação do município não pode ficar na dependência, por exemplo, de um Estado-membro da Federação ou da opção feita pelo Estado-membro da Federação. De qualquer forma, essa é uma matéria que é objeto de divergência doutrinária e o próprio Supremo Tribunal Federal ainda não enfrentou esse tema. Realmente, os precedentes do STF acerca da possibilidade de utilização da medida provisória em outras esferas federativas dizem respeito sempre à esfera estadual, inclusive o leading case, o caso líder em que se discutiu essa matéria foi o caso do Estado de Santa Catarina. Mas nós temos agora uma participação dos estudantes com a pergunta que nós vamos agora analisar e ouvir para poder depois comentar. Gostaria de saber se o Presidente da República editar medida provisória sem estarem presentes os pressupostos. Isso caracteriza crime de responsabilidade? Essa é uma pergunta bem interessante da estudante Ana. Veja só, existe uma grande controvérsia acerca da matéria. Quer dizer, alguns autores, especialmente os que escreveram logo após a edição da Constituição de 88, chegaram a sustentar essa tese. de que qualquer medida provisória que fosse editada pelo Presidente da República sem que estejam presentes os pressupostos materiais, isso já configuraria crime de responsabilidade. Eu posso citar aqui, por exemplo, a posição de Celso Antônio Bandeira de Melo e também a posição de Eros Roberto Grau, ambos em artigos que foram publicados logo depois da entrada em vigor da Constituição Federal de 88, ou seja, ainda na primeira fase das medidas provisórias que foram amplamente reformuladas após a emenda 32 de 2001. Para esses autores, então, a resposta seria afirmativa. O Presidente, toda vez que editasse medida provisória sem a presença dos pressupostos, ele estaria cometendo crime de responsabilidade passível de punição até mesmo com a cassação do seu mandato. Porém, a tese majoritária parece ser no sentido contrário. Quer dizer, não se pode entender todo e qualquer ato do Presidente da República que não se enquadre perfeitamente nos limites da Constituição como sendo um atentado contra a Constituição. Realmente, o artigo 85 da Constituição Federal, que é quem define os crimes de responsabilidade do Presidente da República, diz que são atos do Presidente da República àqueles que atentem contra a Constituição. Quer dizer, o crime de responsabilidade, ele por ser uma conduta extremamente grave, punível até mesmo com o impedimento, com o impeachment, com a perda da função pública, ele exige uma conduta dolosa, ele exige realmente um especial fim de atentar contra uma norma constitucional. Nesse sentido, o Presidente editar uma medida provisória fora das hipóteses autorizadas pela Constituição pode configurar ou não um crime de responsabilidade. Até porque existe uma divergência de leituras. Vejamos. Imagine que o Presidente da República entenda que determinada matéria precisa ser tratada de forma urgente com base em uma medida provisória ou por intermédio, portanto, de uma medida provisória. O Congresso Nacional pode entender de forma diferente. Pode dizer não. o Presidente aqui se equivocou, o Presidente aqui fez uma leitura equivocada, eu entendo que essa matéria poderia ser tratada por um projeto de lei. Quer dizer, pode o Congresso rejeitar, inclusive, a medida provisória por entender que ela não é urgente, mas isso derivar de um equívoco do Presidente da República de uma divergência de leituras. Agora, se o Presidente da República edita uma medida provisória num caso em que, obviamente, ela não é cabível, se o Presidente da República edita uma medida provisória num caso em que, clara e nitidamente, ela não seria aceitável, por exemplo, violando uma vedação expressa, aí já se pode ler nessa conduta presidencial uma tentativa dolosa de atentar contra a Constituição e que, portanto, é passível de ser qualificada como crime de responsabilidade nos termos do artigo 85 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que é a lei de crimes de responsabilidade de várias autoridades, inclusive do próprio Presidente da República. De qualquer forma, essa pergunta bem interessante feita pela Iana, ela só pode ser respondida por quem tem o poder de julgar o Presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade, que é o Senado Federal. Aqui, mesmo nos Estados Unidos da América, vigora a máxima de que crime de responsabilidade é aquilo que o Congresso Nacional entenda que é. Quer dizer, no caso brasileiro, crime de responsabilidade, essa análise sobre se a conduta tomada pelo Presidente da República é grave o suficiente ou não para gerar a perda do mandato, é uma prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Mas, de qualquer maneira, embora exista divergência doutrinária, a resposta é que não necessariamente. Quer dizer, pode haver de o Presidente da República editar uma medida provisória e isso não ser considerado que ela está com o preenchimento total dos pressupostos, mas que isso não necessariamente corresponda a um crime de responsabilidade. Isso também puxa uma questão bem interessante, que é a questão justamente dos pressupostos materiais. A questão justamente sobre quais os pressupostos de matéria, de conteúdo, que precisam estar presentes para que o Presidente da República possa editar uma medida provisória. De acordo com o texto constitucional, esses pressupostos são dois. O pressuposto da relevância e o pressuposto da urgência. Aliás, vale lembrar que são pressupostos de caráter cumulativo, ou seja, a falta de um desses pressupostos já representa violação ao texto constitucional, já representa a edição de uma medida provisória em caráter inconstitucional, portanto. Mas vamos agora detalhar o que é relevância e o que é urgência. Bom, é óbvio que relevância e urgência são conceitos bastante fluidos, são conceitos jurídicos abertos, conceitos jurídicos que dão margem a uma interpretação bastante ampla no caso a caso. De qualquer jeito, a relevância significa a importância da matéria. Quer dizer, não se pode ou não se deveria poder editar medida provisória em qualquer bobagem. Não se pode editar medida provisória para tratar de qualquer banalidade. A medida provisória é reservada a ser tratada para tratar daquelas matérias que são realmente relevantes, que são realmente importantes, que são realmente decisivas para a vida política nacional. Mas não basta a relevância, porque, como eu disse, os requisitos são cumulativos, têm que estar presentes ambos. O segundo requisito é o requisito da urgência. O debate sobre o que é relevância e urgência rende várias páginas de doutrina. Não é um problema só do ordenamento brasileiro, é um problema que também existe em outros ordenamentos, como, por exemplo, na Espanha, em que o Tribunal Constitucional debateu várias vezes sobre o que é, o que lá eles exigem, a necessidade e a urgência, mas nós precisamos de algum tipo de delimitação até para poder aquilatar a conduta do Presidente da República e ver se ela foi conforme ou não conforme ao que diz a Constituição Federal. Pois bem, então, somos desafiados a dar um conceito de o que é urgência. Bom, o texto constitucional usa o termo urgência em vários momentos. Usa o termo urgência urgência no caput do artigo 62, quando fala das medidas provisórias, mas usa também o termo urgência no artigo 64, isso é importante. O artigo 64 fala dos projetos de lei em regime de urgência, mais precisamente, os parágrafos primeiro a quarto do artigo 64 dizem que o Presidente da República pode solicitar urgência ao Congresso Nacional na apreciação de projetos de autoria dele, Presidente da República. Então, já se percebe que o próprio texto constitucional fala de dois tipos de urgência. A urgência do artigo 62, que é a urgência das medidas provisórias, e a urgência do artigo 64, que é a urgência dos projetos de lei em regime de urgência. Na realidade, nós temos aqui uma verdadeira gradação. quer dizer, matéria que não tem urgência nenhuma, matéria que pode esperar o trâmite normal parlamentar, o Presidente vai enviá-la por meio de projeto de lei comum. Vai enviá-la por meio de um projeto de lei simples, por meio de um projeto de lei sem pedido de urgência. A gente sabe que no trâmite normal do processo legislativo, não há prazo para o Congresso Nacional deliberar sobre a matéria, não há prazo para o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei ou até rejeitá-lo. Afinal de contas, como dizia Vitor Nunes Leal, fazer leis é mexer com explosivos. Você trabalhar um projeto de lei é algo seriíssimo, é algo que exige extremo cuidado até para que não se possa prejudicar uma infinidade de pessoas com a lei mal elaborada ou com a lei mal feita. Por isso, eu costumo, inclusive, dizer que o processo legislativo comum, o procedimento legislativo ordinário, ele é feito para demorar, exatamente para o projeto de lei ser depurado, para o projeto de lei ser devidamente filtrado, para o projeto de lei ser analisado em várias comissões, para que se analise o direito comparado, se aquela redação não é ambígua, se aquilo não tem risco de ser declarado inconstitucional, quais os impactos econômicos, jurídicos e sociais daquele novo regramento que se propõe. Por isso, como eu disse, matérias que não tenham urgência nenhuma, o presidente da república pode mandar por projeto de lei em regime comum. Mas uma matéria que tenha urgência, o presidente pode mandar por projeto de lei, não por medida provisória, por projeto de lei, mas com pedido da chamada urgência constitucional, que é o regime dos parágrafos primeiro a quarto do artigo 64 da Constituição. Só para você ter uma ideia, o caso do projeto de lei em regime de urgência coloca para o Congresso Nacional um prazo que já é um prazo bastante exíguo, já é um prazo bastante corrido, que é o prazo de 45 dias para cada uma das casas, Câmara e Senado deliberarem sobre a matéria. Pode parecer muito, mas 45 dias para a análise de um projeto de lei dentro de uma casa do Congresso Nacional tendo que passar pelas várias comissões, podendo receber emendas, quer dizer, propostas de alteração, emendas essas que têm que ser estudadas, têm que ser analisadas, inclusive, quanto aos impactos jurídicos, econômicos e sociais delas, 45 dias para cada casa é bastante corrido. Eu falo por experiência própria, 45 dias é realmente uma correria dentro do Congresso Nacional. Mas isso é o projeto de lei em regime de urgência. Que vai ter, então, o prazo de 45 dias para apreciação na Câmara, 45 dias para apreciação no Senado Federal e se for emendado no Senado e precisar voltar para a Câmara, vai ter o prazo de mais 10 dias. O que totaliza 100 dias. O que totaliza um espaço de até 100 dias para que o Congresso Nacional delibere acerca do projeto de lei em regime de urgência. Quer dizer, matéria que não tem urgência nenhuma, o presidente manda por projeto de lei comum. Matéria que tenha urgência, o presidente manda por projeto de lei com regime de urgência, podendo, então, esperar até 100 dias. Mas imagine que o presidente da República precise resolver algo em caráter imediato. Algo que não dá para esperar nem mesmo os 100 dias do regime de urgência. Algo que realmente precisa de uma resposta imediata. Imaginemos, um desastre natural que precisa da liberação de recursos orçamentários em caráter imediato para fazer frente a essa tragédia. Num caso desse, o presidente da República não tem como esperar os 100 dias do regime de urgência. Os até 100 dias do regime de urgência. Nesse caso, daquilo que a doutrina, inclusive André Ramos Tavares, aquilo que a doutrina chama de urgência qualificada, nesses casos de urgência qualificada, em que não dá para esperar nem os 100 dias do regime de urgência, só nessa situação é que o presidente deveria poder editar medida provisória. Quer dizer, uma matéria que não tenha urgência nenhuma, o presidente manda por projeto de lei comum. Uma matéria que seja urgente, o presidente manda por projeto de lei em regime de urgência. uma matéria que tenha urgência qualificada, uma matéria que não dê para esperar nem mesmo os 100 dias do regime de urgência, aí o presidente deveria poder editar, ou deve poder editar, medidas provisórias, aí já com vigência imediata. Por isso que a doutrina cita que quando o caput do artigo 62 fala em relevância e urgência, essa urgência de que se fala não é urgência comum, é uma urgência a mais, é uma urgência com algo a mais, é uma urgência qualificada, ok? É isso que a gente pode então utilizar para delimitar um pouco mais o que seja relevância e urgência. Mas vamos agora ouvir mais uma pergunta acerca desse tema dos pressupostos das medidas provisórias. Quem pode provocar o judiciário a analisar os pressupostos de uma medida provisória? Essa questão é bem interessante até porque já dialoga com o próximo tema que nós iremos introduzir que é o tema do controle das medidas provisórias. Mas acabamos de dizer que o presidente da república só pode editar medidas provisórias em casos de relevância e urgência e que não é qualquer urgência, é só urgência qualificada. Mas fica sempre a pergunta, tá, e quem é que vai fiscalizar para ver se o presidente realmente editou medida provisória só nessas hipóteses? Quer dizer, quem é que vai verificar se o presidente da república atendeu aos pressupostos de relevância e urgência? É claro que o próprio presidente da república ele faz uma triagem. Quer dizer, quando se vai editar uma medida provisória, os vários ministérios pedem ao presidente da república que normatize determinado tema pela via da medida provisória e isso é claro o próprio chefe do executivo vai passar por um crivo para ver se há ou não relevância e urgência. Mas como diz Mauro Capelletti, ninguém é bom juiz de si mesmo, ninguém é bom para julgar seus próprios atos, então é extremamente recomendável que haja outros órgãos controlando e fiscalizando o ato do presidente da república. Esse controle acerca dos pressupostos das medidas provisórias vai ser feito em primeiro lugar pelo Congresso Nacional e em segundo lugar pelo Poder Judiciário, pelas pessoas que vão poder provocar o Poder Judiciário, como foi a nossa pergunta, afinal de contas o Poder Judiciário não age de ofício. Mas antes só de eu responder a isso, eu preciso primeiro trazer uma noção sobre o controle feito pelo próprio Poder Legislativo. Por quê? Porque é o Legislativo que é o maior interessado nesse controle. Teoricamente, quando o presidente da república edita uma medida provisória, ele está entrando no terreno originariamente pertencente ao Poder Legislativo. Então é preciso que o próprio Legislativo verifique para ver, olha, vamos ver se você não está invadindo demais o meu terreno. Por isso, o maior interessado em fazer esse controle das medidas provisórias é o próprio titular da função de legislar, é o próprio Poder Legislativo. E a Constituição Federal prevê dois mecanismos de controle da relevância e urgência por parte do Poder Legislativo. Um primeiro é o controle feito, a análise feita na comissão mista. E um segundo é o controle feito no plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional, respectivamente, Câmara e Senado Federal. É o artigo meia-dois nos seus parágrafos nono e quinto. Veja só, o artigo meia-dois parágrafo nono diz que a medida provisória tem que ser analisada por uma comissão mista, mista porque formada por deputados e por senadores, uma comissão mista que examinará as medidas provisórias e sobre elas emitirá parecer. quer dizer, antes de a medida provisória ser apreciada pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado Federal, ela tem que receber um parecer de uma comissão mista, de uma comissão mista designada para avaliar aquela medida provisória. Uma comissão mista formada por deputados e por senadores e que vai analisar não só o mérito da medida provisória, quer dizer, se o regramento que ela traz para aquela matéria é bom ou ruim, mas também vai analisar se aquela medida provisória preenche os pressupostos constitucionais, se tem relevância e urgência, se não trata de matéria vedada, se tem adequação financeira e orçamentária, tudo isso é objeto de um parecer, tudo isso é objeto de uma opinião por parte da comissão mista, repito eu, antes de a medida provisória ser apreciada em sessão separada pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado Federal, mas cuidado, a medida provisória, a comissão mista ela não vota medida provisória, a comissão mista não aprova nem rejeita a medida provisória, a comissão mista apenas dá um parecer, a comissão mista apenas dá uma opinião jurídica acerca dessa matéria, é bem verdade que esse parecer da comissão mista tem caráter obrigatório, obrigatório não é vinculante, cuidado, o parecer da comissão mista não vincula, quer dizer, pode a comissão mista dar um parecer pela rejeição da medida provisória, mas o plenário da Câmara ou o plenário do Senado aprovarem, ou vice-versa, mas o parecer é de existência obrigatória, traduzindo, a medida provisória não pode ser analisada pela Câmara e pelo Senado sem antes haver o parecer da comissão mista. Isso, inclusive, foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012 no julgamento da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4029 do Distrito Federal, relatou o ministro Luiz Fux. O Supremo Tribunal Federal decidiu, então, na ADI 4029 que, embora a Câmara e o Senado não estejam vinculados ao conteúdo do parecer da comissão mista, esse parecer é de existência obrigatória, quer dizer, é uma instância necessária para analisar, entre outras coisas, a relevância e urgência da medida provisória. Depois do parecer da comissão mista, a medida provisória é encaminhada para o plenário da Câmara e, se for aprovada, para o plenário do Senado Federal. Mas olha que coisa interessante, no plenário da Câmara e no plenário do Senado Federal, a medida provisória é submetida a uma votação em duas etapas. Quer dizer, a gente tem duas etapas na Câmara e duas etapas no Senado. Não são duas rodadas, dois turnos, como acontece com as PECs, com as propostas de emenda constitucional em que se vota duas vezes a mesma coisa. Não é isso. É que a medida provisória tem uma votação em etapas. Numa primeira etapa, se discute e vota a existência dos pressupostos constitucionais. Quer dizer, numa primeira etapa se analisa exclusivamente se a medida provisória tem ou não tem os pressupostos da relevância e urgência. Se ela for rejeitada, se se entender que ela não tem relevância ou não tem urgência, ela está arquivada. Se se aprova a relevância e urgência, aí se vai para uma segunda etapa, ainda no plenário da Câmara em que se vai votar o mérito da medida provisória para dizer se ela é boa ou ruim, para dizer se ela é aprovada ou rejeitada. A mesma dinâmica vai acontecer em relação ao plenário do Senado. Quer dizer, quando a medida provisória chega ao plenário do Senado Federal, ela será votada em duas etapas. Primeiro, se discute e vota a existência dos pressupostos de relevância e urgência. Se ela for aprovada, aí então, numa segunda etapa, ainda no plenário do Senado, é que se discute e vota o mérito da medida provisória para ver se ela é boa ou ruim. Por isso que o artigo 62, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele diz assim, a deliberação de cada uma das casas, Câmara e Senado, a deliberação de cada uma das casas sobre o mérito da medida provisória, se é boa ou ruim, será precedida de um juízo sobre a existência dos seus pressupostos. Ou seja, depois que a medida provisória sai da comissão mista e vai para o plenário da Câmara e depois, se aprovada for, vai para o plenário do Senado, no plenário da Câmara e do Senado, a medida provisória, eu repito, é submetida a uma votação em duas etapas. Primeiro, a admissibilidade, se tem relevância e urgência, depois o mérito. Isso termina forçando a que cada uma das casas do Congresso Nacional delibere especificamente sobre o tema da relevância e da urgência. Quer dizer, a existência dos pressupostos constitucionais não vai ser discutida no bolo do mérito da MP. A Constituição força o plenário da Câmara e o plenário do Senado Federal a darem uma resposta especificamente sobre se a matéria tem ou não tem relevância e urgência. Em resumo, portanto, as etapas da tramitação da medida provisória são o presidente edita, a comissão mista emite um parecer, o plenário da Câmara vota, primeiros pressupostos depois o mérito, se aprovar, o plenário do Senado vota, primeiros pressupostos depois o mérito. É por isso que eu falei que o Congresso Nacional analisa a relevância e urgência da medida provisória em pelo menos duas etapas. primeira etapa na comissão mista que emite o parecer, segunda etapa no plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional antes da votação de mérito. Pode acontecer, porém, e acontece, de o Congresso Nacional por questões políticas aprovar uma medida provisória mesmo sendo claro que ela não tem relevância ou não tem urgência. Quer dizer, pode acontecer desse controle legislativo falhar. Pode acontecer de o Congresso aprovar uma medida provisória mesmo faltando a relevância ou faltando a urgência. Num caso desse, é possível questionar o poder judiciário? É possível levar a questão ao poder judiciário? O Supremo Tribunal Federal tinha uma jurisprudência que era cambiante acerca da matéria. Às vezes entendia que sim, às vezes entendia que a análise de relevância e urgência era uma discricionariedade do presidente da República e que só quem poderia analisar seria o Congresso Nacional, mas, pelo menos desde 2008, o Supremo Tribunal Federal firmou a sua jurisprudência atual. No julgamento da medida cautelar na ADI 4048 do Distrito Federal, relatou o ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4048, firmou a tese de que sim, o judiciário pode analisar relevância e urgência de uma medida provisória para verificar a ausência desses pressupostos e para, portanto, declarar a medida provisória como sendo inconstitucional por falta dos pressupostos. Mas, atenção, aqui vale a advertência do ministro Carlos Aires Brito que, nesse julgamento, disse, olha, mas quem tem que analisar primeiramente a relevância e urgência é o Congresso Nacional. Nós, o judiciário, só iremos entrar nessa questão da relevância e urgência quando for clara, nítida, a falta de relevância ou a falta de urgência. Moral da história, quando houver dúvida sobre a existência ou não dos pressupostos de relevância e urgência, deve-se respeitar a decisão do titular da função de legislar que é o Congresso Nacional. Mas, nos casos em que for clara, nítida, óbvia, a falta de relevância ou a falta de urgência na matéria, naqueles casos que o então ministro Sepulveda pertence, chamava de inconstitucionalidade chapada, a inconstitucionalidade inquestionável, aí o judiciário pode e deve atuar. Mas, a gente sabe que o judiciário só age por provocação, o poder judiciário em regra não age de ofício e aí é que entra exatamente a pergunta que foi feita. Tá, mas se o judiciário só age por provocação, quem pode provocar o poder judiciário a deliberar sobre os requisitos de relevância e de urgência de uma medida provisória? Bom, em primeiro lugar, qualquer pessoa num processo movido em qualquer instância do poder judiciário, suscitando o chamado controle difuso, o controle incidental de constitucionalidade. Imagine, por exemplo, que você está sendo processado com base numa medida provisória que você considera que não tem os pressupostos constitucionais. Você pode alegar em sua defesa, perante qualquer instância do poder judiciário, você pode alegar a inconstitucionalidade dessa MP. Mas esse não é o mecanismo mais comum. O mecanismo mais comum é a suscitação do chamado controle concentrado de constitucionalidade, que é aquele em que se leva a questão em abstrato, em tese, sem caso concreto, a questão para ser discutida diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, só quem pode questionar uma lei, e aí entra a medida provisória também, diretamente no Supremo Tribunal Federal, são os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal são aqueles que podem, por exemplo, entrar com uma ADI, com a ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória. A gente pode citar aqui o presidente da República, embora seja um pouco estranho que ele entre com a ADI contra um próprio ato dele, mas a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa diretora do Senado Federal, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, governador de Estado ou do Distrito Federal, também vão poder ajuizar a ADI, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e até entidade de classe ou confederação sindical. Todos esses legitimados do artigo 103 da Constituição Federal podem levar ao Supremo Tribunal Federal um questionamento sobre a existência dos pressupostos de relevância e urgência da medida provisória, inclusive nos casos em que o controle legislativo falhar. E aí, respondida essa pergunta, eu aproveito para a gente chamar uma outra pergunta, uma outra participação. Quais são as consequências quando uma medida provisória é declarada inconstitucional pelo Judiciário por falta de pressupostos? O que é bom é que essa pergunta vem exatamente no contínuo, na continuação do nosso raciocínio. Veja só, a pergunta anterior era sobre quem pode provocar o Judiciário e agora a pergunta é, tá, mas e se o Judiciário declarar a medida provisória inconstitucional, quais são os efeitos práticos dessa situação? Bom, normalmente, a regra geral é que quando o Judiciário declara a inconstitucionalidade de uma norma em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, que é aquela que é manejada diretamente no Supremo Tribunal Federal, quando o Judiciário declara a inconstitucionalidade de uma medida provisória, ele o faz com efeitos retroativos, ele o faz com chamados efeitos ex-tunc, quer dizer, desfazendo tudo aquilo que a medida provisória havia feito, desconstituindo todos os pressupostos. É bem verdade que o próprio Poder Judiciário pode fazer a chamada modulação de efeitos, dizer que a sua decisão só vai vigorar dali por diante. Mas o padrão é que a declaração de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário desfaz os efeitos que foram produzidos pela medida provisória ao longo do período em que ela vigorou, já que esse é um dos principais problemas da figura das MPs, o fato de que elas produzem efeitos em caráter imediato. Pois bem, então com isso a gente conclui o nosso raciocínio acerca dos pressupostos das medidas provisórias. A título até de revisão e para a gente fechar essa nossa conclusão acerca das MPs, a gente precisa relembrar que uma medida provisória para ser editada, ela tem que ter o pressuposto formal, a competência, e os pressupostos materiais, da relevância e da urgência. A competência para editar uma medida provisória é uma competência que na esfera federal é exclusiva do presidente da república. Claro que quando a gente fala em presidente da república, nós estamos falando de qualquer autoridade que exerça, ainda que transitoriamente, a função de chefe de governo. Em relação às esferas estadual e municipal, é verdade que os governadores e os prefeitos podem editar a medida provisória, desde que exista previsão expressa na respectiva constituição estadual ou na lei orgânica daquele município, na lei orgânica municipal. Quer dizer, como a medida provisória é exceção dentro da separação de poderes, o governador e o prefeito para poderem manejá-la precisam estar embasados numa previsão expressa da constituição estadual ou da lei orgânica municipal. mas se o estado ou município quiser editar, quiser adotar a medida provisória, vai ter que fazê-lo com o mesmo modelo que existe na esfera federal. Quer dizer, cada estado e município pode acolher ou não a medida provisória, mas se quiser adotá-la, tem que ser com o mesmo regime e o mesmo conjunto de regras que vigora na esfera federal. Além disso, a medida provisória para ser editada precisa dos pressupostos materiais da relevância e da urgência. Lembrando que não é qualquer urgência, é a urgência qualificada, é a urgência que não possa esperar nem mesmo os 100 dias do artigo 64, que não possa esperar nem mesmo os 100 dias do regime de urgência constitucional do projeto de lei em regime de urgência. Lembrando também que esse controle da urgência e da relevância é feito em primeiro lugar pelo próprio presidente da república. Na hora de decidir se edita ou não a MP, mas também é feito um controle dentro do Congresso Nacional pela comissão mista que emite um parecer indispensável acerca da medida provisória e também no plenário de cada uma das casas, no plenário da Câmara e no plenário do Senado Federal antes da votação de mérito, porque a votação da medida provisória ela é feita no plenário da Câmara e do Senado em duas etapas. Uma primeira etapa em que se analisa a relevância e urgência e uma segunda etapa em que se analisa o mérito da medida provisória. De qualquer forma, se alguém prejudicado entender que a medida provisória não possui os seus pressupostos, pode recorrer ao Poder Judiciário que também tem a possibilidade de fazer esse controle acerca dos pressupostos da medida provisória. Eu espero você, inclusive, nas próximas aulas dessa série sobre medidas provisórias. na nossa próxima aula nós iremos falar acerca das vedações materiais à edição de medida provisória. Eu espero você. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar